Aí você escolhe a melhor rua Aí você aúna o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser só o trem E se adiantou a conta tudo Procuraram alívio o passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Beijaram as quatro, cinco bocas